As pessoas que passavam pelo local acionaram a TV Sudoeste informando a permanência da cachorrada no trevo da Patrolinha, na entrada da cidade pela PR-280. Lá estavam os cães, aproveitando o sol da tarde desta quarta-feira. Contamos nove cães que, após a aproximação da nossa equipe, interromperam o banho de sol e saíram do local, tomando rumo ignorado. O problema de cães de rua na cidade de Pato Branco é grave. Não é possível quantificar o número de animais de rua atualmente, mas estimativas indicam ser milhares de cães em todos os pontos da cidade que vão parar ali por abandono dos donos e outras causas.